Pode arrancar, né? Aqui na mercearia Santa Inês tem até dentista. Calma aí. Meu amigo Milton, arrancar no dente. Tira esse dedo, segura só com o dente. Vê aqui, meu irmão, o de cima. Tá de cima, meu velho. É, não é de cima mesmo. Dá pra você pegar o lábio dele e arrancar com tudo. Ai, meu amigo Milton, vai. O negócio é que esse dedo aqui tá atrapalhando. Aí pega o couro da boca e puxa, meu irmão. Aí, vai. Ah, garoto. Tira esse dedo aqui, pô. Segura só com o de cima, aí. Vai, meu garoto, vai. Aí. Ó, tá aí, ó. Dentista José Roberto. O negócio é... Pode arrancar? Pode, pode. É, eu sou dentista aqui, rapaz. É dentista de alí... Vai, vai, vai. Aqui o negócio aqui é... Arrocha, arrocha. O nós aqui é assim, ó. Arrocha. Olha o pai, pô. Olha o pai, pô. Olha o pai. Tá.